Graças e paz a todos. Meus amados, a pergunta de um inscrito, ele falou, bom, se não devemos nos casar com outra pessoa, depois do divórcio, com o primeiro cônjuge ainda vivo, se isso configura adultério, que nós, como cristãos, temos que reclamar pela salvação do cônjuge que refugiou para a volta do cônjuge, como me explicar Deuteronômio 24, versículo do 1 ao 4? Bom, amados, vou fazer aqui uma explicação breve, só que todos nós sabemos, Deus muda, óbvio que não, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o de sempre. Antigamente guardava-se sábado, porque era o descanso, hoje em dia guarda sábado? Não. Ah, então muda, não, não mudou, o descanso hoje em dia o que? É Jesus, tá bom? Antigamente apedrejava o cônjuge quando ele adulterava, hoje em dia apedreja o cônjuge quando adultera? Não. Existia um local apropriado para se buscar a Deus, que era o tabernáculo, o templo de Salomão. Existe tabernáculo e o templo de Salomão? Existe ainda sacrifício de animais? Não. Hoje o tabernáculo somos nós, vivemos uma outra dispensação, mas Deus não muda, continua o mesmo de ontem e sempre. A lei não salva ninguém. Então a lei foi abolida? Claro que não, Cristo veio para cumprir a lei por nós, através do seu sangue. Vocês estão entendendo? Continua, a lei sempre acusou, a lei nunca salvou ninguém, a lei é perfeita. ela te fala o que é adulterio, que vai para o inferno, descansar no Senhor, não matarás. Então a lei, mas ela não salva ninguém, ela só acusa. Quem salva? É o Senhor, é o Espírito Santo. Então vamos explicar aqui na lei de Moisés o que ele quis dizer com isso. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Sabemos que quem tinha o poder de dar a carta ou não era o homem, o provedor. A mulher não tinha direito algum dessa carta. Ela podia pedir o seu marido, se ele não quisesse dar, ela não teria essa carta. Então foi o Moisés que permitiu. Não era uma lei de Deus. Permitiu por causa da dureza do coração do homem. Então tá, ele deu a carta de repúdio para a mulher. Dispensou a mulher por qualquer motivo. Seja porque cozinhou mal, seja porque engordou, seja porque era uma mulher richosa, ou que houve adulterio, seja o que for. Repugiou essa mulher. Ela estava com a carta de repúdio na mão. Estava livre. E se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, ela com aquela carta de repúdio, na dureza do coração do homem, ela se casaria com outro homem. Ela é lá na divorciada. O que que hoje diz, ó, Lucas 16, 18. Vamos lá, Lucas 16, 18. Ó, Lucas 16, 18. Olha o que fala em Lucas 16, 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com uma repudiada pelo marido, adultera também. Então, se ela, pois, saindo aqui, ó, ó, se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, então ela vai estar adulterando com outro homem, porque ela tem um marido dela que a repudiou, que ainda vive. Mas, naquela época, é por causa da dureza do coração do homem. Não é que isso era certo. Isso que vocês têm que entender, meus amados. Não era certo, não era por causa da dureza do coração. Versículo 3. E este também, a desprezar, o segundo marido, desprezou-a também. E lhe fizer carta de repúdio, a segunda carta de divórcio. E lhe dar, na sua mão, e a despedir da sua casa. Ou se esse último marido, no caso o segundo, que a tomou por si e por mulher, vier a morrer. Se a mulher se divorciou do primeiro, casou com o segundo. Esse segundo dispensou ela. Ou então não dispensou, ela ficou viúva. Então, versículo 4. Seu primeiro marido, que a repudiou, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Depois que ela foi contaminada. Pois é, abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Quando ela se casou com outro homem, casou, teve a conjunção carnal. Pronto, adulterou. Porque contaminou. Fazendo sexo com outro homem. Mesmo ela casava direitinho com outro homem. Isso era só uma demonstração que Deus estava mostrando, colocando ali, que como ele odeia o divórcio. Porque isso é adultério. Isso contamina o casamento. Aí falam, ele não poderá voltar para o primeiro marido, pois ela foi contaminada. Aí vocês falam, sim, não dá poder. Por isso que eu falo para vocês, a Bíblia, a gente tem que estudá-la toda. Não pode pegar versículos, capítulos isolados. Se não você é aqui, nesses quatro versículos, vocês podem formar uma nova doutrina. Agora, vamos lá, continuando lendo Jeremias, capítulo 3. Se um homem, preste atenção, meus amados, se um homem se divorciar de sua mulher e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar para ela? É uma pergunta. É a mesma coisa que o doutor Onome 24. Está fazendo a pergunta aqui. Não seria a terra totalmente contaminada? A mesma coisa que o doutor Onome 24. Mas você tem se prostituído com muitos amantes e agora quer voltar para mim? Aquela mulher não se prostituiu quando ela se casou com um segundo marido? Se contaminou. Aqui é a mesma coisa. Agora quer voltar para mim? Pergunta ao senhor. Olhe para o campo e veja algum lugar onde você não foi desonrada? A beira do caminho você se assentou à espera de amantes. Assentou-se como um nômage no deserto. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Contaminou, meus amados. Está grifado aí para vocês prestar atenção. Lá em Deuteronômio 24, quando ela se deitou com o segundo marido, ela foi contaminada. Houve um adultério. Então Deus, desde o Antigo Testamento, fala que isso é adultério. Você contaminou a terra com sua prostituição e impiedade. Por isso, as chuvas foram retidas. Olha só a maldição do senhor. As chuvas foram retidas e não veio chuva na primavera. Mas você, apresentando-se declaradamente como uma prostituta, recusou-se a coragem e vergonha. Porque ela não se arrependia. Você não acabou de me chamar. Meu pai, amigo da minha juventude. Ficarás irado para sempre? Teu ressentimento permanecerá até o fim? Perguntando para Deus, por causa do adultério dela. Isso é uma pergunta que fez. Lá em Deuteronômio 24, fala que não, né? Então vamos lá. Aquilo foi só um ensinamento, gente. Vamos pular aqui. A infidelidade de Israel. Versículo 6. Durante o reinado do rei Josias, o senhor me disse. Você viu o que fez Israel a infiel? Deuteronômio 24, não foi infiel? A mulher quando se deitou contra o homem? Mesmo com a carta de repúgio na mão? Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda a árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim. Olha o que o senhor está falando. Voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora, Judá, viu essas coisas. Viu também que dei a infiel Israel uma certidão de repúdio, de divórcio. Ele deu, por causa da dureza do coração. E a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Então, vamos pular agora aqui. Versículo 10. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o senhor. Não voltou totalmente restaurado. Estava fingindo. O senhor me disse. O senhor me disse. Israel, a infiel, é melhor do que Judá, a traidora. Vá e proclame esta mensagem para os lados do norte. Olha o que Deus falou para Jeremias proclamar esta mensagem. Volte, ó infiel Israel, declara o senhor. Não mais franzirei a testa cheia de ira contra você, pois eu sou fiel. Nós somos infiéis. Nós quebramos a aliança. Mas Deus não quebra, não. Por isso que é adultério. Por isso que contamina a terra quando se deita no segundo matrimônio. Porque Deus continua fiel. Porque a aliança, ela é celestial. Ela só se rompe aqui, meus amados. Olha como é que ela se rompe. Vamos lá desenhar para todo mundo ficar feliz. É tão bom desenhar, né? Olha, ela só rompe aqui. Primeira Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Olha o que diz. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, ficará livre para casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. Então, vocês têm que continuar aclamando pelo cônjuge de vocês. Porque ele é o infiel. Deuteronômio foi só uma amostra para que Deus deu que quando você, mesmo divorciado, com a carta de repúdio na mão, direitinho, na lei dos homens, quando você se casa com outra pessoa, você contamina a terra. Aí Deus pergunta, você poderia voltar para o primeiro marido? Você não está contaminada com o seu adultério? Continuando estudando, você chega em Jeremias. Do que Deus falou? Volte, ó infiel Israel. Amado, não preciso mais explicar mais nada, né? Só continua na prática do pecado quem não é de Deus. Tá bom? Espero ter explicado para vocês tudo direitinho, tá? Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus. Fiquem os irmãos na paz, seu Jesus.